Oi gente, sejam todos muito bem-vindo ao canal favorito do teu pai. Meu nome é Gabriel Fernandes e eu estou no canal do Scott Nauta. Scott Nauta ou seja lá o que for. Eu vi algo muito simples e específico, shot. Shot é que a angola é empurrar ou algo assim. Mas para especificar melhor, shot é beber. Quando a gente fala shot. Então, shot aí é o whisky ou bebida, alguma coisa assim. E a gente consome álcool. E tínhamos que decidir quantas doses que a gente teria que tomar para encarar, dar uns beijinhos nesses personagens. Eu já vou agradecer a todo mundo que mandou fanart lá no Discord. Se você quiser entrar para mandar a sua ou para bater algum... Quem me deram é que eu tive esse uso. Como o Chiba é o dono do canal agora, que já não é mais meu, eu vou deixar ele começar. Essa daqui. Como assim, você vendeu o... Eu comecei, comecei leve, comecei leve. Ela é bombada. Sim. Nenhum, nenhum. A Barbosa ou algo assim, de Jane. Tomar um para ficar solto. Não precisa nem tomar uma dose. Para agarrar ela. Você vai ter o mesmo efeito. Agora se pergunta como é que o Belo tem a coragem de pegar essa gaja. Acho que numa briga... Numa briga entre o casal, a gente fica assim. O Belo fica... Meu Deus, eu vou... Depois ele tem que retardar, sabe o que é? A Barbosa ia passar uma surra. É, ia parar no hospital e lhe perguntavam. Belo, o que aconteceu? Graciano me bateu. Vamos pés embora, estamos entrando em uma área que é ruim. Eu nem vou querer beber nada, mas diz muito sobre vocês, hein? Nossa, eu sabia, meu Deus. Eu sabia, mano. O cara é furo. Não. Ah, mano. Eu tenho que beber muito até ver a mulher. Eu beijava. Qual é a definição de furo? A definição de furo no dicionário é você gosta de bichinho peludinho. Muito peludão. Se pegar o Tony Ramos... Então, peraí, né, mano? Não, eu beijava. A mulher do Tony Ramos é furo? Vai, humilde primeiro, vai. É, mano, eu bebi uma garrafona de vodka. Não sou furo. É... Assim, eu gosto de jogador de basquete. Geralmente são altas, são flexíveis, mansa. E faz o gênero, especificamente, tipo de mania que eu gosto. Slim. Se entregou. Ó, essa moça aqui. Essa moça... Ah, mano. Ah, mano. Não, tranquilo. Ela só é chata. Não, mas calma aí. Vamos botar em situações reais. Tu vai namorar a mulher que tem a família mal-assombrada, mano. Não. Eu tenho medo, mano. Não namorava. Eu acho que nenhuma também, não. Não bebia nada. Não tem nenhuma pra pegar, mas vocês vão ter que tomar umas pra esquecer depois os traumas. Tudo bem, tudo bem. Mas... Tá. Piadinha. Caralho! Muito sóbrio, muito sóbrio. É... Acho que eu beberia umas tantas cachaça. Mano, ai, essas monocilhas, velho. É, então, ela tem monocilha. Qual que é o limite das doze? Não tem. É a tua escolha. Não tem minha resposta. Eu beberia quantas? Da mangueira da gasolina do curso. Tu ficaria desdrogado e correria as mo... O risco de morrer. Discriminação só por ter monocélia. Ah, mano. É que depende. Eu acho que umas seis doses, eu já não sei mais quem sou eu. Não. Eu acho que umas quatro. Ela vira a Gisele Bundy. Eu vou manter seis. 120 galão. 120 golos. Essa aqui é boa, hein, mano. Se passar de três doses, vocês estão sendo hipócritas. Samanta, meu irmão da Chorel. Eu beberia acho que dez. Metade de uma. Dez. Essa mulher... Mano. A mãe do Billy. Sem falar que é mãe do Billy. Não, ela é mãe do Billy. Não, é mãe. Mãe tem que ser uma completa filha da... Olha os nossos olhos, claro. Isso aí é propaganda de sites pornográficos. Vão ser banidos. E consequentemente, honestamente. Eu tô clicando, cara. Eu vou apagar. Pula, pula. Próximo. Ela tá no mesmo nível do Shrek. Só que agora é o Shrek princesa. É. Bombado. Não tem preconceito, nem nada disso. Mas mulher musculosa... Pra outro, por que que eu vou tomar pra essa? Pra ganhar, apanhar, em paz. É a gracinha no favor do... Nossa. A hipopótama. Não precisa de... Se ela namora com girafa, por que que eu não? Eu beijo. Só que ela é me consumir. Umazinha só pra... Só pra deixar o momento especial. Só pra dar um clima. É. Só pra dar um clima. Tira o olho da minha esposa. Muito suculenta a sua esposa, mano. Essa daqui é brava. Caralho, mas quem é esse? Não, ela não é assim. Não, ela não é assim. Ela, em nenhum episódio na vida, ela ficou assim bombada. Mas ele virou atendente da Smart Fit, caralho. Mano, nem preciso... Olá, tudo bem? Eu tava na Musi Fitness. Uma. Só pra... Vai, vou uma também pra acompanhar o Scorch. Acho que três. Beberia três. Porra, Michael Jackson. Eu sou o Michael Jackson. Eu tenho que esquecer quem sou. Ela é psicopata, ela é louca, ela é maluca. Fé nas malucas, nenhum. Cara, nenhum. Acho que beberia quantas vodigas? Quantas... Copinho, quantos... Filha da puta aqui, desse chinês do caralho, do Coragem. Nossa, eu não tenho uma... Caralho, esse maluco é um filho da puta, velho. Tá, Coragem não conhece. Eu tenho uma boa gente que tá agarrafada na cabeça dele. Eu tenho que beber um engradado de Coragem. Caralho, eu odeio esse maluco, velho. Eu odeio ele também. Eu detesto muito. Todos vocês olhamos porque... Ah, não. É o hálito mais delicioso do universo. Eu beberia. Ele tem, ele tem. Nem beberia nada, fala a verdade. Deixaria ele na boa. O brinco dele aqui é o Psycho. Peraí. Bota uma zozinha ali. Deixa eu ver um negócio aqui. Que bizarro, cara. Consequentemente, vocês acabaram de falar que não precisava beber nada pra pegar o Psycho, hein, mano. Não. Acho que eu pegaria o Psycho na boa. Sem falar que eu gosto dos vídeos dele, eu pegaria ele na boa. Nossa senhora, velho. Mano, mas sabe o pior? É que esse titã tá sempre nessa posição. Não dá pra ver o rosto dele. É muito bonito quando ele abaixa o rosto. Eu vou duas pelo desafio. Eu me livre. Eu entro em como alcoólico. Caralho. E se calhar quem lhe vê morre. Mano, você não sabe o que vai acontecer quando ele abaixa o rosto. É um mistério. Não tá na dúvida, vão em duas. Eu não vou falar não. Pensem aí, quantos vocês acham? Mano. Ele parece o Spongebia House. Esponja Family, não. Entendi. Não, mano. Eu fiquei sem perceber a piada. Eu nunca pensei nisso, cara. Ah, ok. Parece mesmo, cara. Mano, inclusive. Ele tá dizendo o óculos dessa canada. Tem que botar aí os dentes, deretar um pouco o sorriso e é. Uma garrafa. Sem falar que ele não tira esse capacete, então. Não vai dar. Se eu falar qualquer coisa aqui, vai começar a ficar suspeito. Mas, ó, tem que parar pra pensar que é mais de boa ela assim do que ela na época de hibernada. Só que quando ela tá hibernada, tá bom. Tá bombada. Nossa, é difícil essa. Porque precisa comer muito pra dormir muito. Sete. 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 Eu tomaria mais cinco. Porque tem que parar pra pensar que dá uns quilos, cara. Quatro. Eu quero tomar água salgada. Acho que duas. Duas dozes de H2O. Vocês estão preparados. Duas dozes de água é o que ele tava falando. Vídeo? Hum. Claro. Ah, não. Não, 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 não. Bombado. Esse aí que é o psycho, pô. Não, não, não. Porra. A cabeça tá na dimensão certa. Mano, uma. Só pra falar. Caricatura. Uma só pra falar do jeito que ele fala, mano. Quantas doses pra ficar com esse daqui? Ah, vai tomar no... Não, não, não. Vai tomar no... Show tank aqui, merda. Que pedô, velho. Que filho da puta. E quer matar-me, não. Não, não. Não, não. Acho que eu sou... Eu deixei todos vocês tristes agora, né? Por que ele tá segurando o Boku no Pico no colo? Não é Boku no Pico, é o cachorro. Cachorro. Ah, mano. Coitado do Boku no Rino. Eu queria tomar um tiro. Não adianta nada porque a gente sabe o que aconteceu. É só de tiro mesmo. Só de tiro de pó. Ele vai botar a bala nesse diagrama. Vocês estão prontos. Esse aqui vai deixar vocês em dúvida, hein? Tenta. Nasci pra esse momento. Ah, mano. Ela pode dar um iPhone pra mim. Não pode? Pode. É, se ele corre tanto, consegue dar um iPhone. Se fosse só por interesse. É, aceitaria. Porque ele roubaria rápido. Não tem que andar de mão. Não tem que andar de água. Segura na asinha. Ou em cima, tá ligado? Igual uma motora. Acho que... Mano, ela é tipo um Kindergover ambulante. Kindergover é bom. Kindergover é gostosinho. É, se variar, se bobear, pega já no coqueiro, tira e me dá. Ficamos de boa. Mano, mas quem disse que... É, pois é. Não tá errado não. É coqueiro, é palmeira, alguma coisa assim. Cara, é uma porra de um pássaro coqueiro, caralho. Ah, pássaro coqueiro. Coco? Vai tomar no cu, velho. Cadê os critérios? Já namorei o coqueiro. Nem preciso consumir nenhum shortback. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, cara. Interesse. Essa boca eu acho que chupava tudo. Ah, mano. Meu Deus, que horror, velho. Mano, alguém, por favor, faz a fanart do Chiba. Namorando a Coco. Fazendo carinho na barriga dela. Ela grávida do PlayStation. Ah, meu Deus. É, e depois tem que... Sério. Ainda nem acabei de comentar. Tá. Bom, gente. Acho que esse foi o conteúdo mais estranho que eu trouxe. Só acho. Então, tchau. 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 Tchau.